E aí seus lindos, como que vocês estão? Vocês estão felizes? Eu sou o Hugo, nós estamos aqui com mais um episódio de Hogwarts Legacy Estamos aqui pra continuar a nossa jornada nesse mundo mágico de Harry Potter, né? Ou de Hogwarts Legacy, porque aqui é o mesmo universo de Harry Potter, mas um mundo um pouco diferente E no último episódio nós salvamos um dragão, se você ainda não assistiu o último episódio Vai assistir, confere o link que tá na descrição pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo nessa série E a gente vai continuar aqui com a nossa jornada, então assim, já estou animado pra saber o que a gente vai enfrentar O que a gente vai conhecer nesse episódio, e vocês, vocês estão animados? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês E se vocês gostarem desse vídeo, deixa o seu like pro YouTube tá recomendando esse vídeo pra mais pessoas dessa série Porque tá sendo muito legal, tá sendo muito divertida essa série Se você não quer perder os próximos episódios, se inscreve no canal pra você não perder E ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo de jogos, beleza? Então, encontra seu lugar confortável, pega seu lanchinho e vem comigo nessa jornada Então, calma aí! Antes da gente continuar esse vídeo, eu quero contar pra vocês sobre o nosso novo patrocinador do Hub Games O Bink Que é uma rede social cristã com o objetivo de conectar cristãos ao redor do mundo através da oração Você pode criar sua conta nesse aplicativo e fazer o seu pedido de oração pra pessoas ao redor do mundo inteiro E você também pode procurar por pessoas ao redor do mundo utilizando o Google Map ou o mapa que tá ali no aplicativo E orar pelas pessoas E isso é muito poderoso E ao mesmo tempo que você pode receber e orar por outras pessoas, você pode se conectar com outros irmãos que são cristãos ao redor do mundo Cara, isso é muito poderoso porque nós sabemos como a oração é muito poderosa Então, se uma oração já tem tanto poder, imagina pessoas ao redor do mundo inteiro orando por você E você tendo a oportunidade de orar por outras pessoas Isso é muito poderoso e nós temos fé que esse aplicativo vai fazer a diferença na vida de milhões de pessoas Então assim, se você quer ajudar, se você quer estar participando do que Jesus tá fazendo através desse aplicativo Acesse o link que tá na nossa descrição e baixe o aplicativo, o Bink tá disponível pra Android e iOS Então assim, não perde tempo e vai lá fazer o seu pedido de oração É isso gente, bora pro vídeo Bom gente, vamos dar uma olhada né, como sempre a gente começa dando uma olhada nas missões que a gente tem pra fazer A gente tá bem no local que a gente terminou a última missão Então vamos dar uma olhada aqui nas nossas missões principais E a nossa missão principal é a gente ter que concluir a tarefa da professora Weasley Então a gente vai lá dar uma conversada com ela Ó, preciso achar a página do Guia de Campo para o livro de Transfiguração Intermediária da Biblioteca Além da página do Guia de Campo sobre o Porto Subterrâneo Colete a página do Guia de Campo no Porto Subterrâneo E colete a página do Guia de Campo que está no livro de Transfiguração Intermediária na Biblioteca Bom, isso é fácil né, a gente coleta essas páginas de campo normalmente aqui né, nos nossos vídeos Então bora lá, a gente vai precisar... não sei porque eu fechei o mapa Nossa mano, a gente tá longe de Hogwarts hein Mas vamos lá, nada que um... um TPzinho não resolva né Ó, o que a gente precisa... eu não sei se eu rastreei Rastreei Vamos ver onde que fica Ó, tá aqui ó, tem um aqui no salão principal E a chama mais próxima que a gente tem é a do pátio do viaduto Então vamos já... viu... Vamos viajar pro... guia... guia do viaduto, sei lá gente Às vezes a minha... minha dicção dá uma embolada aqui né Mas tudo bem, tudo bem, a gente finge que nada aconteceu Vamos lá A gente vai aprender o... completando essa trefa a gente aprende a... O feitiço de Transfiguração Que esse feitiço permite a gente transformar as outras pessoas em objetos Assim, se a gente for parar pra pensar, esse feitiço ele é meio... Ele é meio do mal né cara, tipo... Eu espero muito que esse feitiço ele tenha um tempinho assim né Tipo, um tempo limitado Aqui é o porto subterrâneo Nossa, a gente tem que viajar pra lá Vamos torcer pra que esse feitiço dure só algum tempinho né Porque imagina a gente transformar a pessoa num barril e a pessoa vira o barril pra sempre né Imagina transformar... Não, não vamos imaginar ninguém transformando em nada, tadinhos Então esse é o porto subterrâneo Sim, esse é o porto subterrâneo Ó, tem um poltergeist aqui, quem é você, Sionita? A dama cinzenta Daria um oi, mas ela não parece ser muito social É, a dama cinzenta realmente acho que ela não está muito bem pra uma conversa agora Quem sabe depois né Eu fiquei sabendo que... Uma coisa que eu não sabia Sobre... Sobre os poltergeists né Porque assim... Aqui no... Opa, pera aí, esse baúzinho aqui a gente tem que chegar na maciota Porque ele tem um olhinho pra ver se a gente tá chegando Eu fiquei sabendo que poltergeists são fantasmas que tipo, eles nunca... Tipo, viveram ou algo do tipo, sabe? Porque aqui no mundo de Hogwarts Legacy tem os poltergeists e tem os retratos né Que de pessoas... É... Os fantasmas né Nossa, eu acho que agora eu fui longe cara Mas os fantasmas são pessoas que sofreram uma morte muito trágica cara E eu não sabia disso Não sabia, vocês sabiam disso? Tá, agora a gente já pode voltar ao normal Cadê a página? A página tá aqui ó Nice, nice Porto subterrâneo Logo embaixo do pátio do viaduto Ficou o local onde atracam os barcos Que trazem os alunos do primeiro ano Através do Lago Negro até Hogwarts Ah, então é aqui que os alunos do primeiro ano chegam Mas por que que a galera do primeiro ano chega de barquinho cara? E a gente vem de trem, é mó... Minha mãe quer falar comigo Acho que ela ouviu alguma coisa sobre o que estamos fazendo Espero que ela não fique tão brava comigo se você estiver junto Ah, entendi Então você quer que eu... Podemos nos encontrar no Três Vassouras? Acho que finalmente é seguro já que resgatamos a dragão do salão do Rabocórnio Ok, ok Nós temos mais duas pessoas querendo nos encontrar A Nath e a Poppy A Poppy é a Luisa Mel do nosso mundo de Hogwarts Ela é a protetora dos animais E... Ela quer encontrar a gente no Três Vassouras Eu não sei muito bem o que ela vai querer conversar com a gente Porque assim, a gente salvou um dragão já Nós expulsamos os caçadores Eu não sei muito bem o que a gente vai poder fazer, né? Olha só que bonitinho A gente tá aí no inverno, cara A minha dúvida é Podia ter uns enfeites... Imagina se tivesse uns enfeites de Natal, cara, em Hogwarts Que coisa legal Eu ia gostar, né? Porque assim, eu sou muito fã de Natal, gente Até porque, né? Nascimento de Jesus Não tem como não gostar, né, cara? Um feliz aniversário, dar uma festa pra Jesus Pô... Pô... Legal, hein? Fazer uma festinha pra Jesus Vamos esperar aqui, né? A gente tem um leve costume de dormir na escola Ok Não era... Não era... Ok Agora que eu parei pra pensar que a gente tá em busca de página, né? Eu não precisava ter dormido, mas tudo bem Eu vi aquilo ali e eu pensei Hum, isso daqui é da missão, hein? Mas era a missão secundária Ah, a gente... Estamos na biblioteca Vamos subir aqui pro segundo andar Tem uma chuma de flor aqui que a gente não pegou Cadê? Putz Sério que é lá embaixo? Deixa eu... Dar um ato nessa página aqui Nice Nível 21 É isso aí A página aqui Tá aqui no fundo O livro que o professor Weasley me pediu pra encontrar Deve estar por aqui Hum, ok A gente vai ter que procurar o livro Bom O livro deve estar destacado, né? Em algum lugar Imagino eu Isso mesmo, moça Como você sabia? A professora Weasley me pediu pra ver uma coisa naquele livro Posso pegar? Ah, é? Eu te dou o livro Se você aceitar responder algumas perguntas do meu texto Ah, entendi, moça Há quem chama essas curiosidades de trivia Pra mim, nenhum conhecimento é trivial Por isso eu criei Tinha que ser da Corvinal, né? Principalmente na história do mundo bruxo Só por diversão Ninguém mais quer tentar Não importa o quanto eu peça Todo mundo diz que já tem tarefas escolares o suficiente Ah Não valoriza um conhecimento como eu Mas você tem interesse, né? Vou até começar com algumas das perguntas mais fáceis Olha, moça Interesse mesmo Eu não tô com muito interesse Eu queria pegar o livro, né? Mas assim Deve ser divertido Um teste parece divertido Esplêndido Só umas perguntinhas E eu te entrego Ok, ok Vamos ver, vamos ver Eu gosto de jogos Antes Nossa Aí você quer me pegar, hein? Antes da invenção do pomo de ouro Qual criatura mágica Era usada nas partidas de quadribol Ó, gente Vai deixando A resposta de vocês aqui nos comentários Antes de eu responder Porque eu não sei Mandarim dourado Pomorinho dourado Ó, pomorinho dourado É o que parece mais O pomorinho dourado Uhul O pomorinho foi introduzido ao quadribol em 1269 Pelo bruxo Caramba Foi antigo, hein? Acredita-se que estejam extintos Infelizmente Próxima pergunta Qual poção costuma ser chamada de sorte líquida? Hum Agora que eu parei pra pensar Que a gente tá jogando o... O jogo do milhão aqui, mano Félix Félices Nossa Félix Félices A poção de aliquente A poção estimulante Sorte líquida Acho que a poção é estimulante, hein? A poção estimulante Que pena A resposta era Félix Félices Putz, é sério, mano? Como a Félix Félices Dá uma sorte temporária A quem a bebe Ela é proibida Em todas as competições organizadas O conto dos três irmãos Envolve quais a... Ah, esse eu sei, hein? Esse eu sei, hein? São as Relíquias da Morte Esse aí eu tô ligado Isso aqui é pra quem Quer assistir o filme, hein? Quem lê os livros também É... Eu ia comentar alguma coisa Que eu esqueci As Relíquias da Morte As Relíquias da Morte Acertou De acordo com o Beedle O Bardo As Relíquias da Morte São a varinha da salina A pedra da ressurreição E a capa da invisibilidade Qual é a maior bola no quadribol? O pomo O bolaço A goles Hum... Hum... Putz, eu não sei, moça Eu não manjo de nada de quadribol Eu nunca joguei Ah... O balaço O balaço? Sinto muito Mas a resposta certa era a goles Quando um artilheiro lança goles Por um dos três aros Numa partida de quadribol O time dele marca 10 Cara, eu não sabia Que a pessoa Ela tinha que tomar alguma coisa Enquanto ela tá jogando quadribol Pra fazer ponto, velho Entendeu? Goles Desculpa, gente Desculpa Desculpa Verdade ou mentira? Quem bebe a poção polissuco Pode mudar de espécie? Putz, espécie? Não Mentira Mentira Yes Caramba, você pode mudar a raça também Obrigado, moça Olha, eu não vou mentir que isso foi legal Foi divertido Ok, ok Agora não Ok, pode deixar Se eu quiser jogar um jogo do milhão aqui Eu venho pra cá Revelio deve dar um jeito nisso Revelio Nice Este livro foi escrito para orientar estudantes Que desejam realizar tipos mais complicados de transfiguração A professora Weasley costuma recomendá-la aos alunos avançados Com uma leitura leve Nossa, entendi Acabei as tarefas da professora Weasley É melhor ir pra aula de transfiguração Olha, com isso a gente completou As colete páginas do campo Será que tá muito longe a aula? Porque senão eu vou usar uma chama Ala de astronomia Ó, tem uma aqui do lado Sala... Não, na sala de transfiguração Olha lá Olha lá, olha só Que legal Olha esse TP, hein Olha esses raios de TP Caraca Ela tá levando os nomes a sério demais Se quer saber Olha, esse aqui é o Arthur É a pessoa que a gente sempre ignora Sempre ignora o tadinho A gente não fez a... não ajudou ele até agora Mas ela vai fazer o que, né? E aí, Nath Tudo bom? Olha a coruja Ah, mano Eu queria que a gente tivesse uns patches Os patches Que a gente normalmente tem, né? Pera, a coruja era a página Que pode levar uma vida para dominar Mas não se deixem intimidar Quase qualquer coisa pode ser transformada Se você conseguir enxergar o potencial que há nisso Como eu enxergo em vocês Apenas bruxas e bruxos formidados Ah, obrigado, professora Ou talvez seja só a minha vista Olha uma borboletinha Agora, vocês já sabem o que fazer Assim, eu não sei bem o que fazer, professora Porque eu nunca... Ah, ok, ok Agora eu sei o que eu tenho que fazer Vamos lá, hein Olha que bonitinho Professor, olha a minha borboleta Foi eu que fiz Maravilhoso Eu fui lá Criar a borboleta Antologia de feitiços do século XIX Oh, louco, hein Ok, agora nós temos o nosso feitiço de transformação Transforma objetos e inimigos em formas alternativas Sejam soluções de quebra-cabeças ou travessuras inofensivas Ah, eu não sei se eu vou colocar isso, cara Eu não sei como é que isso vai ser durante o combate Mas parece ser interessante Eu acho que eu vou colocar É... Eu vou colocar no lugar de... Do... Desse... Arresto Momentum E aí a gente testa pra ver como é que é Porque parece ser interessante Ó, o Garrett tava aqui no... Ah, a gente tem que conversar com a professora Tava... Tava moscando aqui Queria conversar sobre meu progresso até agora, professora Sim Parece que você está conseguindo acompanhar seus colegas E está se saindo muito bem nos deveres destinos Ah, muito obrigado, professora Não conseguiria sem a ajuda dos meus lindos professores, não é mesmo? Puxando bem o saco agora dos professores, né? As tarefas ajudaram Apesar de gastar tanto tempo com as tarefas As tarefas ajudaram Agradeço, professora As tarefas adicionais me ajudaram muito Imaginei que seriam E parece que você está aproveitando bem as oportunidades que o guia de campo tem Isso é verdade, está sendo muito bom ter um guia Claro, o guia não é a única medida de sucesso Soube que você consegue preparar uma ótima poção Edlus? Espero que você não precise tão cedo Mas é uma poção valiosa em momentos de necessidade Agradeço, professora Admito que estou impressionada com o que você conquistou Considerando os boatos sobre suas atividades Eita, professora sabe o que eu estou fazendo fora da escola Pode ser tão ex-aurora em Alto Hogsfield Tem alguma ligação com o professor Fick? Não faço a menor ideia do que poderia se tratar Na verdade não, professora Foi apenas uma... Pera, foi em Alto Hogsfield que a gente foi ver o... A gente foi ver o tio lá, a irmã do Sebastian Porque ele era um ex-auror, né? Só visita um ex-auror em Alto Hogsfield Tem alguma ligação com o professor Fick? Não Nenhuma Eu só... Me interessei em saber mais sobre o programa de aurores O brasão de auror do professor Sharp me intrigou Entendi Admiro a sua vontade de aprender Mas lembre-se de que seus deveres escolares e o guia de campo Foram feitos para te educar O fim do ano está chegando E é melhor estar com tudo preparado para os seus nomes Vou fazer uma última avaliação na hora certa Para garantir que se saia bem nas costas Ok, professora Até lá, bom trabalho Pode ir Fica tranquila A gente está conseguindo deixar as coisas equilibradas Você, hein? Você, hein? Tó Vira um barril Olha lá Toma um descendo agora Eita, pega O barril foi embora Eita, nós Caramba, velho Me ocorreu uma coisa sobre o Triptimo Depois da nossa visita à Feldcroft Me encontra no Mirante Ao norte da Floresta Proibida Ok, Sebastião Ok Meu plano com o Elmo fracassou Mas tenho outra ideia Acho que podemos encontrar o que precisamos Na mina de duendes Ao sul de roda Cara, dois assuntos E leve alguém que fala grugulês Eita, quem que fala grugulês, mano? Pô, duas missões interessantíssimas, tá? Porque o Sebastião, a última vez que a gente encontrou ele A gente simplesmente tinha encontrado um bagulho lá no... Nos túneis Na câmara secreta lá embaixo E... O Lod... O Lod... 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 Gok É Lod Gok, né? Ele... E havia um bagulho com o Rain Rock, cara O Rain Rock Então assim, né? Ok Esse aqui a gente não consegue fazer ainda A gente precisa de nível 22 Mas a gente consegue fazer o do... O do Rain Rock Do Lod Gok Então vamos fazer o do Lod Gok Ele tá... Onde ele tá? Vamos ver onde ele tá Tá, provavelmente... Eu estou achando que quem sabe falar grugulês é a Nath Ela tem cara de saber falar grugulês Deixa eu ver uma... Acho que essa daqui é a... É a coisa mais perto Vamos ver quem sabe falar grugulês Porque eu não sei Vocês sabem falar grugulês, gente? E aí? Mexendo no... Negocinho aqui Putz Onde é que eu subo? Aqui Mano, essa torre de astronomia O negócio é cabuloso pra subir, hein? Pelo amor de Deus Olha isso Olha o tanto de escada Já falei pra vocês, né, gente? Que, mano, quem... Se você estudar em Hogwarts Você já tem... Você já ganha um passe livre Pra estudar e pra fazer academia, mano Porque diariamente você subir essas escadas aqui É... Um exercíciozinho Ah, é o Amity que sabe falar Caraca, mano Eu falei Digo, eu falo Isso tem a ver com o... Duende que estava com você em Hogsmeade? Tem sim O nome dele é Lodgok Mas a gente tem umas pessoas Prestando atenção Do que a gente tá fazendo Falar de... Fora de Hogwarts Posso contar com você? Mas é claro Que emocionante Digo... Bem... Isso pode ser perigoso? Acho que ele só quer me mostrar alguma coisa envolvendo o Grugulez Ele é amigo da Sirona Se isso ajudar Bom saber Bom saber Se a Sirona confia nele Então me sinto melhor Ah, cara O Amity ele é muito legal, mano Acho que eu seria amigo dele na vida real Se o Grugulez é bom Você já conhece algum doente? Você já conversou com um doente? Por incrível que pareça, não Mal posso esperar Conversar em Grugulez com um falante nativo Bom, eu não sabia que o Grugulez era a língua... A língua nativa dos doentes Muito bom saber Muito bom Ah, ok Vamos pra mina, então A Lodgog tá esperando Vamos? Claro Só preciso verificar a pronúncia de alguns termos importantes antes Encontro você lá Ok Ok, agora a gente usa um TPzinho pra fora Fora de Hogwarts Vamos ver onde tá essa mina Pô, tá longe, hein Tá longe, hein Mas tudo bem Isso é uma desculpa pra gente usar nossa... Nossa... Asaltiva O que que é isso aqui? Castelo do acampamento de bandidos Ok É um castelo com bandidos Vamos viajar pro vale ali Que é a chama mais próxima Cara, uma coisa que eu tô muito impressionada Eu tô muito impressionado É que, tipo... Eu acho que esse é um dos primeiros games que eu tô jogando É que o carregamento tá muito rápido do PS5 Tá muito legal Isso faz total diferença Já tá rastreando, né Então vamos pegar a nossa... Vamos pegar a nossa asaltiva Que, assim, gente Voar com a vassoura é muito legal Mas voar de hipogrifo, cara É diferenciado, tá É diferenciado Vocês já perceberam que um... Que o hipogrifo é metade cavalo, mano? Eu, por incrível que pareça Eu fui perceber isso... Acho que quando alguém me falou, mano Eu não tinha reparado que o hipogrifo era metade cavalo É mó legal Porque, assim... A parte da frente A cabeça é tipo uma ave E atrás é um cavalo, velho A bunda de um cavalo Olha ali, ó Muito engraçado, cara Mas, enfim... Enfim... Tem muitas coisas Que, às vezes, eu tô... Eu me deparo, assim Que era meio óbvio Mas eu não sabia Então... Ó, tem uns inimigos aqui embaixo Mas a gente vai dar aquela ignorada Cara, eis a questão Voar de hipogrifo é mais rápido Do que voar de vassoura? E acho que não tem como eu descer do hipogrifo Tipo, voando, né? Não, não tem Obrigado, as altivas Ó, tem uns balãozinhos Pra gente quebrar lá na frente Vamos lá E aí, Lodgok? Como que você tá, meu amigo? Um amigo que fala grugulei Está vindo nos encontrar Antes dele chegar Que tal me contar Por que estamos aqui? É claro Infelizmente O Elmo de Urtgort Não teve o efeito esperado Com o Brainbord Ok Ele sabia dos detalhes Do roubo E deduziu Que eu tive A ajuda de uma bruxa Ou bruxo Para recuperar o Elmo Puts, aí complica, hein? Mas você não teve escolha Você deveria ter imaginado Mas você não teve escolha Como ele esperava Que os duendes Recuperassem o Elmo Parece que ele não tem interesse Em se reconciliar com você Acho que não podemos Contar com racionalidade Quando se trata do Rainbord É, realmente Maldito seja Bragbord e seus diários Bragbord Um ancestral do Runrock E exímio metalúrgico Se vamos trabalhar juntos Então preciso contar Mais detalhes Ok, pode contar Lodgok Há algum tempo Rainbord me enviou Para coletar diários De Bragbord Recém-descobertos Eles descreviam Repositórios Que Bragbord Deveria construir Para um grupo De bruxas e bruxos Como assim Repositórios? Grandes recipientes Protegidos por magia Feitos com metal De doente Rainbord Recrutou outros Para me ajudar A achar os repositórios Deveríamos procurar Nos locais relacionados Aos cinco nomes Mencionados Nos diários Wreckham Fitzherald Bacar Morganac E Hookwood Castelo de Hookwood É lá que vamos Iniciar a busca Por que Runrock Se importa tanto Com esses repositórios? Ele liga Para o que há dentro Há séculos Bruxos não compartilham Conhecimentos de magia Com duendes Sua espécie Nem nos permite Ter varinhas Por isso Muitos duendes Incluindo eu mesmo Deixaram de confiar Nos bruxos Runrock Acreditava Que os repositórios Contêm o poder Mágico Que os bruxos Pretendiam esconder Do resto do mundo Ele estava Está Determinado A tomá-lo Para os duendes Mas ele Lá vem o meu amigo Amity É melhor continuarmos A conversa Depois Caramba, mano Cortou o Lodigoc Lodigoc É uma honra Senhor Você fala Grugulês Oh bagalho Chega Não me diga Que isso era Para ser Grugulês É Eu Eu Bem sim Talvez Minha pronúncia Esteja um pouco Errada Imagino Que certos Dialetos O problema Não é A pronúncia Isso nem Pareceu Um idioma Imagino Que você Saiba ler Grugulês Melhor Do que fala Não Sim Senhor Tadinho Apenas Lodigoc Por sorte Só precisamos De alguém Capaz De decifrar Planos Escritos Já que Não posso Ir Ainda bem Que não era Para traduzir Ninguém Porque senão Vamos Para Precisamos De alguma Pista Sobre o que Ramrock Sabe Ou está Tramando Um Apoiador Descuidado Pode ter Deixado Planos Para Trás Eu Não posso Me juntar A vocês Porque Não posso Arriscar Que o Rainrock Descubra Sobre o Meu Envolvimento Não Deixem Que Ninguém Veja Vocês Nem O Olho De cima Da Porta Encantada Nenhum Dos Apoiadores Ok Então Pelo jeito A gente Vai ter Que Entrar De Maneira Furtiva Posso Falar Mais Tadido Amit Ele veio Todo Confiante Entre Na Mina Dos Duendes Vamos Lá Então Amit É Hoje Que Eu Vou Te Levar Para Uma Aventura Perigosa Tá Mas Fica Tranquilo Vai dar Tudo Certo Ai Eu A Porta Tá Olhando Pra Gente Ok Não Tem Nada Aqui Engraçado É Que O Olho Ele Fica Meio Desesperado Coitado Entrar O Olho Da Mina Vamos Lá Nossa Que Da Hora Mano Ó Tem Um As Plantinha Aqui Que Cresceu Tá Bonitão Pegar Um Suco De Toilete Caraca Que Que Mina Bem Feita Mano Três De Moeda Que Triste Procura Evidência Do Plano Do Rain Rock Ok Vamos Achar Vamos Achar O Que Aconteceu Que Eu Puxei Isso Aqui Nada Ah Ok Vem uma Bolsa Com Óculos De Dragão De Olhos Puros Eu Não consigo Mexer No Inventário Ah Não consigo Mexer No Inventário Agora Bom Amite Eu Nunca Nunca Li Sobre Essas Minas Eu Estou Descobrindo Que Elas Existem Agora Então Me Perdoa Por Não Ser Tão Fã Dos Duendes Tá Mas Ainda Bem Que Você Tá Aqui Vou Te Proteger Nessa Mina Ô Tadinho Mas Ele Não Sabe Lutar Não Ah Já Ai Caramba Eu Esqueci Um Pouquinho Dos Comandos Tá Gente Pera Nossa Nossa Já Veio Dois De uma Vez Nice É Isso Uma Hora Você Se Acostuma Meu Amigo Quando Quando Você Começa Sofrer Muitos Ataques De Pessoas Querem Te Pegar Isso Acaba Se Tornando Normal Ah Tá Era Isso É Isso É Isso A A A Porta Não Sabe Nem De Onde Veio Pegar Isso Aqui Pegar Isso Aqui Vambora Estou Me sentindo Como um Personagem De um Livro De Aventuras Que Lina Férias Vamos Dar Uma Olhada Amite E Tentar Encontrar Um Diagrama Estão Deve Há Mais Anotações Por Aqui O Que Será Estão Construindo Não Sei Tem Gente Aqui É Em Cima Acho Que É Em Cima Tem Gente Em Cima Com Licença Com Licença É Aqui Mesmo Aqui Mesmo É Isso É Isso Conseguimos Levar Todos Sem Ninguém Ver Só Viraram Pedra Tem Outro Aqui É Fascinante Ver Gruguleses Na Caligrafia De Um Duende Os Detalhes São Extraordinários Me Avise Se Encontrar Mais Planos Ou Diagramas Não Podemos Voltar Para O Lodgok De Mãos Vazias Calma Lá Meu amigo A gente Vai Encontrar Relaxa Fica Tranquilo Vamos ver Se tem Mais Alguma Coisa Para Cá Pera A gente Não Tá Lá Em cima É A gente Tá Lá Em cima Não Tá Lá Esse Aqui É Outro Caminho Ok Ok Nossa Tem uma Fábrica Gigantesca Aqui Mano E Deixar A Mente Pra Trás Coitado Espero Que Spawn Aqui Do Meu Lado Nossa Gente Eu Voltei Tudo Mas Que Cabeção Velho E Tem O Bagulho Mostrando Pra Onde Eu Tenho Que Ir Eu Voltei Nossa Mano Meu Deus Eu Sou Um Gamer Péssimo Cara Jesus Olha Tem Uma Coisa De Fogo Aqui Não sei O que Isso Faz Mas Por Que Não Ligar Não É Mesmo Ó Tem Uma Tem Uma Escada Aqui Tem Ó Tem Um Túnel Pra Cá Olha Só Em Ok Tem Um Martelo Forjando Alguma Coisa Martelo Solo Aqui Tem Mais Putz Mano Como É Que Eu Vou Nossa Isso Aqui Não Vai Dar Bom Não É Isso É Isso Eu Tô Poucas Nossa Toma Esse Incêndio Ai Mano Não Defendeu Agora Foi Agora Não Agora Não Foi Ai Nice Toma De Pindo Ah Não Tome É Isso Já É Demais Ah Mitty Você Tá Indo Bem Cara Você Tá Eliminando Todo Mundo Putz Eu Não Tenho Espaço Oh Putz Mano Já Já esgotou Meu espaço Cara Que tristeza Eu queria Queria Pegar Mais Itens Nossa Ok Isso é Poção É Importante A gente Tá com Cinco Poções Pra Restaurar A vida Mano Isso É Bom Tá Vamos Seguir Em Frente Aqui É Por Aqui Não É Por Aqui Deixa Eu Ver Acho Que É Por Aqui Ou Não Putz Aí Aí Difícil Outro Diagrama O que Estão Construindo Isso É Grande Demais Pra Caber Na Mina Nossa Mano O que Eles Estão Construindo Cara Será Que É Isso Aqui Isso É Milas Quem Será Que É Descendo Putz É Agora Esqueci Igual Que Tava No Meu Nas Minhas Habilidades O que Que Tava No Na Direita A Era De Fingo Tá Então Tem Que Seguir Ali Mas Não Tá Aberto Será Que É Isso Aqui Nice Era Isso Let's Go Pegar Pedra Pedra Da Lua Porque A gente Consegue Fazer As Coisinhas Lá Na Sola Precisa Mais Pedra Mais Preda Deixa Eu Ver Deixa Eu Ver Dá Uma Olhadinha Explodou Barril Vermelho Com Bombarda Ah Então É Isso Derrube Um Comandante Apoiador Enquanto Ele Salta Sou Eu Nossa Mano O Doente Explodiu Ai Na Hora Que Eu Estava Solcando Não Ai Esses Duendes São Astutos Cara Pelo amor De Deus Incendio Calma Calma Que Eu Tô Usando Uma Magia Aqui Vem Cá Eita O Cara Sultou Uma Espinho Do Nada Vis D Eita D Un Abelso Eita Eita T Deixa eu já usar uma magia aqui, ok, mano, deixa eu puxar esse daqui que esse cara já tá encheu no saco. Nice. Pô, essa batalha foi da hora, hein, mano. Essa batalha foi da hora. Ok. Nossa, tudo isso foi poção que eu peguei? Tá, a gente vai ter que ir pra longe. Abre a porta na maciota. Deixa eu encender aqui. Aí, a gente consegue soltar os feitiços até invisível, mano. Aí sim, hein. Vamos inspecionar. Eita. Nossa, a gente vai encontrar... Mano, a gente vai encontrar alguém no meio do caminho. Vocês querem apostar quanto? Tem? Ah, aqui, ó. Não, por que que eu fiz isso? É isso aqui? Nice. Um elevadorzinho, aí sim, mano. Ainda bem que pensaram na gente. Mesmo que... Eles não estão fazendo umas coisas muito legais nessa minha vida. Esse alguém vai recuperar o fôlego. Isso foi mais do que eu esperava. Tadinho do Amit. Agora que sabemos o que estão planejando, podemos sair daqui. Tadinho do Amit. Ele tava lá de boa estudando astronomia. E do nada eu cheguei e falei, ô, mano, você fala grugulês. Vem comigo. Vem comigo pra uma aventura perigosa. E o menino foi, coitado. Só porque ele queria falar com o duende. E agora ele tá em choque. Tadinho. Pense pelo lado bom, Amit. Você conheceu uma mina de duende. Vamos sair, né? Podemos falar sobre o que acabou de acontecer. Podemos. Não foi tão ruim assim, foi? Ah, foi. Com certeza foi. Acho que tive aventuras demais por um dia. Por uma vida inteira, talvez. Agradeço a Amit. Não teria conseguido. Imagina se ele tivesse em tudo que a gente tá vivendo nos últimos episódios. Agora se não se importa, gostaria de falar com o Lodgog. Entendi. Fique à vontade. Seus segredos de duende estão a salvo comigo. Mas vou escrever um livro sobre essa aventura um dia. Vai lá, cara. Nossa. Valeu, cara. Não quero amizade com você. Foi isso que ele falou pra gente. Tudo bem, Amit. Tudo bem. Estão construindo brocas enormes. Encontramos os planos deles. Renrock deve estar procurando os repositórios. Receio que tenha razão. No entanto, além do castelo de Hookwood, não sei onde mais ele planeja procurar. Estava pensando numa coisa que você disse antes de entrarmos na mina. O que é? Se você compartilha dos ideais de Renrock, por que você tá me ajudando? Pensei que o castelo de Hookwood estaria deserto quando cheguei para iniciar minha busca. Mas fiquei surpreso ao ver que uma bruxa havia montado um campo de pesquisa improvisado. Ela estava tão concentrada nos estudos que quase não me viu. Quando levantou a cabeça, pensei que ela reagiria com medo ou desdém. Mas sua reação me marcou para sempre. Ela pediu que eu sentasse ao seu lado. Enquanto sorria, sem nem hesitar. Contou que era uma pesquisadora. E me mostrou um pequeno e estranho recipiente marcado com um símbolo em comum. Ela tinha certeza de que era metal de Duinde, mas não conseguiu abri-lo. Ela queria uma parceria. Miriam. Sim. Mas como você... Ela tinha grande admiração pela inteligência e habilidades dos Duendes. Isso me pegou de surpresa. Eu nunca tinha sido tratado com tanto respeito por uma bruxa ou bruxo. E... Permiti... Que ela estudasse o recipiente se em troca eu pudesse explorar o castelo sozinho. Nos separamos e ela prometeu compartilhar o que aprendeu. Chegaram mais apoiadores de Rainrock e começamos a cavar até que encontramos o primeiro repositório. Rainrock ficou fascinado com a descoberta. Mas furioso quando mencionei a Miriam. Ele não confiava em uma bruxa. Quando soube que ela havia sido morta. Você acha que o Rainrock a matou? Não quero acreditar nisso. Mas... Não sei. Depois disso, alguma coisa mudou em mim. Eu vi como o poder dos repositórios estava transformando o Rainrock. Transformando todos eles. Eu não podia mais fazer parte daquilo. Agradeço, Lord Gorg, por me contar isso. Estou contando isso... Para que você entenda que está em jogo. Rainrock nunca encontrou todos os diários de Bragbo. Mas os que ele encontrou indicam que Bragbo construiu um repositório ainda maior do que o do subsolo do castelo de Hokewood. O que você descobriu aqui hoje me preocupa profundamente. Se Rainrock descobrir a localização daquele repositório, uma guerra grandiosa começará. Vou descobrir o que Rainrock sabe. Aguarde, minha coruja. Caramba, o negócio está esquentando, cara. Mas o que será que são esses repositórios? Não entendi muito bem o que são esses repositórios. Mas, cara... Guerra nunca é legal, né? E o Rainrock está querendo fazer uma guerra, pelo jeito, mano. E a gente está bem no meio disso. Ok, ok. Nós temos algumas missões secundárias aqui. E a gente está nível 22, hein? Quer dizer, a gente precisa de nível 22 para continuar. Então a gente vai precisar fazer algumas missões dessas. Fazer, talvez, nas sombras da linhagem. Escondendo a mãe. Um relatório sobre a Dragoa. Mas... Isso é algo que eu vou deixar para a gente fazer no próximo episódio. Porque... É isso. Vou deixar para a gente fazer no próximo episódio. A gente continua a nossa jornada. E a gente está descobrindo cada vez mais o que o Rainrock está tramando, né? Isso é preocupante. Ainda mais que eu não entendi muito bem como é que funcionam esses repositórios e o que são. Mas, aparentemente, esses repositórios são as coisas que estão dando esse poder para o Rainrock. Mas, cara... Vamos descobrir o que vai acontecer, né? Se a gente vai conseguir descobrir o próximo passo e tudo mais. E nós estamos a rumo do próximo à prova dos Guardiões, né? Mas, enfim, gente... Muito obrigado para vocês que estão assistindo esse vídeo até aqui. E, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like para o YouTube estar recomendando esse vídeo para mais pessoas. E mais pessoas estarem acompanhando essa série. Que está sendo muito divertida. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês realmente estão achando legal essa série. Deixe aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E também se inscreva para você não perder os próximos episódios. E os próximos vídeos que estão aí para sair. Porque a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. Falando sobre o que está acontecendo no mundo dos jogos. Então, se você quer saber de tudo o que está acontecendo. Se inscreve para você não perder nenhum vídeo, beleza? Então é isso, meus lindos. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. E a gente se vê no próximo vídeo.